Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim ó, anota, pra não esquecer, anota, gabis, galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 42 do Einstein 2022, eu vou sair da frente pra vocês lerem, pausa o vídeo, lê primeiro, depois eu faço com você, se você é inscrito no canal já e já confia no meu trabalho, deixa um like agora, porque eu sei que você esquece depois, se você não é inscrito no canal ainda, seja muito bem-vindo, aqui fazemos resoluções de matemática e física dos grandes vestibulares do país, ao vivo, então se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho pra ser notificado da próxima live e poder participar ao vivo, tirando dúvidas aqui comigo, tá bom? Ó, a reta R passa pela origem 00 do sistema cartesiano de eixos ortogonais e pelos pontos A e B de ordenadas 4 terços e 2, tá tudo na figura, então não vou anotar nada. P é um ponto de coordenadas X, P e 2 e também é colinear aos pontos A e D com a nossa figura, então P, A e D colineares. Estando DC contido no eixo das abscissas, a área do trapézio retângulo ABCD em função de XP é igual a... Tá, interessante esse exercício. Pessoas, seguinte... Deixa eu ver um jeito legal de fazer isso aqui. Área de trapézio, vamos começar por aqui. A pergunta é essa, né? A área do trapézio. A área do trapézio é base menor mais base maior vezes altura dividido por 2, certo? A base menor é essa medida, que é 4 terços. Até aí, beleza. A base maior é essa medida, que é 2. Até aí, beleza. O problema é essa altura aqui. Como é que eu vou fazer para achar essa altura aqui? Bom, eu vou ter que usar essa reta de alguma maneira, né? Então, deixa eu já marcar aqui. A base menor é 4 terços, a base maior é 2. Ao invés de escrever o número 2, eu vou fazer uma malandragem e vou escrever 6 terços. É a mesma coisa que 2, né? Só que é mais fácil de somar com esses 4 terços, tá bom? Aí, eu preciso descobrir a altura. Essa é a minha meta agora, tá bom? Descobrir essa altura. O que é a altura? É essa distância aqui, ó. A altura é o x do ponto C menos o x do ponto D de dado. Só que o x do ponto D de dado é igual ao x do ponto P de pato, que eles estão na mesma vertical aqui, ó. Então, eu vou colocar x P de pato. Ele quer a resposta em função de P de pato. Então, meio caminho andado. Eu só preciso descobrir agora o x do C em função do x do P, beleza? E a questão é essa agora. Como é que eu vou fazer isso, né? Bom, concordam comigo que o ponto A tem coordenadas x, P e 4 terços? É, não é? Porque ele tem o mesmo x do ponto P e do ponto D. Tá legal? E eu sei que essa reta passa pelo 0, 0. Então, eu vou achar a equação dessa reta. Olha a malandragem. Eu sei que R é y igual a A vezes x mais B. Essa é a equação reduzida de uma reta. O que é o A? O A é o chamado coeficiente angular da reta. O coeficiente angular, ele é calculado como delta y dividido por delta x, beleza? E o B é o coeficiente linear da reta, que é a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y. A reta corta o eixo y no 0, 0 aqui, ó. Então, eu já sei que o B de bola aqui é 0. Gabs, mas o B não era 4 terços? Não, é outro B. Esse daqui é base e esse daqui é o coeficiente linear da reta, tá bom? É outra coisa. Quem que vai ser delta y sobre delta x? Gente, delta y, se eu olhar para esse triângulo aqui, ó. Delta y é 4 terços. E delta x é xp. Então, isso daqui dá 4 terços sobre xp. Aí é só colocar o xp aqui embaixo, ó. Pronto. Então, qual que é a equação dessa reta R? É y igual a 4 sobre 3 vezes xp vezes x. Lembrando que esse y e esse x são variáveis, beleza? Eu quero descobrir esse xc aqui. Para descobrir esse xc, eu vou usar o ponto B de bola. Sabe por quê? O ponto B de bola tem o mesmo x do ponto C de casa. Ele é o par ordenado xc e 2. Porque ele está aqui, ó, na altura 2. Beleza? Como esse ponto B de bola também pertence a essa reta R, então, essas coordenadas também satisfazem essa equação. Ou seja, eu posso pegar essa equação aqui, apagar a letra y e no lugar dela colocar 2, apagar a letra x e no lugar dela colocar xc. Gabs, por quê? Porque o y do B é 2 e o x do B é xc. Está legal? Dá para eu simplificar aqui o 4 com o 2. Vai dar 2 desse lado. Passo isso multiplicando, isso dividindo. Eu concluo que o xc é 3xp sobre 2. Pronto. Agora, a gente vai voltar lá para cima. Ó, eu estou interessado nisso aqui. Ele quer a resposta em função do xp de pato. Então, eu vou pegar onde está escrito xc aqui, ó. Vou colocar 3xp sobre 2. Então, vou apagar. Jogar um pouquinho para o lado. E colocar 3xp sobre 2. Beleza? 3xp sobre 2 menos xp. Vou colocar assim, ó. 2xp sobre 2, né? Mesma coisa. 3 menos 2 dá 1. Então, vai ficar h igual a 1xp sobre 2. Pronto. Então, eu sei que o h é xp sobre 2. Agora, acabou, né? Eu sei que a área desse trapézio será igual a 4 terços mais 6 terços dá 10 terços. 10 terços vezes a altura, que é xp sobre 2. Tudo isso dividido por 2 ainda. Então, vezes 2 aqui. Tá bom? Dá para cortar esse 2 com esse 10. Vai dar 5. Não dá para simplificar mais nada. Então, a resposta é 5xp sobre 3. Exercício bem treta. Mas, eu espero que esse vídeo tenha ficado... Ih, não tem isso? Eu errei algum 2 aqui? Esse p é sobre 2. Opa, sobre 6, né? 3x2, 6. Ufa. Imagina, você faz isso tudo e erra aqui no finalzinho. Eu sou o rei de fazer isso. Eu sou o rei de fazer isso. Se você é o rei de fazer isso também, deixa aqui nos comentários. Alternativa C é a resposta. É um exercício pesado, mas espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouco. Se ajudou, não esquece de deixar um like para me ajudar também. Qualquer dúvida que você tenha, manda nos comentários que eu tiro para você. E se você quiser me seguir nas redes sociais, dá uma olhada no link que está aqui na descrição. Sem prazerzaço, revê-los, um beijo e até a próxima resolução. Tchau!